Fala aí pessoal tudo bem com vocês? Estamos aqui na criação de galinha, coelhadeira, como vocês sabem, pessoal ontem eu vendi os ovos da galinha quase todos, tudo vendi, hoje também, o que saiu hoje está tudo aproveitado e só um pouquinho com a ração da cara né, mas os ovos dessa aqui tá vendo que a cobrir a ração daquela galinha creme tá, então é isso aí que a gente vamos falar, pessoal uma coisa vou falar pra vocês, toda a ração que saiu, toda a ração, quase toda a ração com certeza, foi do ovos dessa galinha aqui, mas sem galinha creme tá, lógico tem algumas coisas que estou pagando no cartão ainda, mas tá saindo os ovos dessas galinhas aqui, tá, em praia de aqui, aqui só tem 155 galinhas agora, que eu dou morrendo a luz, tá, e o máximo aqui é 138, eu vou colocar assim, eu vou colocar 155, né, aqui tá afetando bastante, pessoal, isso que vocês podem ver, tá tremendo um pouquinho, né, o telefone, tá, tá, mas, é, tá ventando muito mesmo, então, eu vou tratar os ovos que tem aqui ainda, que já tá encomendado, o meu pai tá, tá vindo pegado daqui a pouco, tá, a outra se cachava é embalada, e se eu tivesse mais, mais ovos, eu vendia mais ainda, então, quando eu vou deixar vocês vindo um vídeo aí um pouco, eu vou pegar os ovos aqui, é, é, respeito da, dessa galinha aqui, quantos horas elas estão botando por dia, estão colocando a média entre 100 e 95, entre 100 e 95, tá, a média tá essa agora, tá bom, tá, 25 ovos, 6 horas, ali chega a 105, mais ou menos assim, tá bom, tá, é isso aí, eu tô colocando a empim pra elas também, tá, então, é isso aí, beleza, vamos que vamos, obrigado aí pela força que vocês estão me dando aí, só tem um, a agradecer, daqui a pouco eu vou preparar a ração pra elas, tá, aí vocês vão mostrar pra vocês, que eu já mostrei vários, tem vários vídeos já mostrando isso aí, então, deixa um pouco mais aqui da, peça um galinha aqui, pra vocês verem. Seja! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saiu 12 óculos, mas tem galinha colocando mais ainda. Eu vou ficar levando um pouco para fechar 15 unidades para fechar a carteira de óculos, tá? Então é isso aí, beleza? Só tenho a agradecer a você e vou deixar vocês vindo um pouquinho de vida. Ela que mais um pouquinho, as galinhas. Então é isso aí, pessoal. Valeu aí, tá? Mais uma vez, todos os meus inscritos, quem é inscrito também assiste meus vídeos por aí. Eu sei que não é muito... Não sei falar muito bem ainda, mas a gente vamos aprendendo dia a dia também com a criação de galinha. Eu comecei com 150 galinhas. Eu comecei com 150, hoje já estou com 200 e... 230 galinhas, tá? 235 galinhas, aliás. Desculpa aí, quase que não saiu, mas saiu. Tem mais 30 pintinhos lá que chegou para mim. Que é caipira, caipira de verdade, tá? É caipirão. Então, tá aqui. Daqui mais a 15 dias vai chegar mais 30 pintinhos para mim novamente. Então assim, mas aqui dali vai ser para abate, os pintinhos que eu tenho aqui vai ser para abate. E eu até vou mostrar aqui para vocês, aproveitar o vídeo também. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Só um segundinho. Os pintinhos que eu estou falando é desses pintinhos aqui, pessoal. Tá? É. E aqui, cara. Aqui, pessoal. Só que esse pintinho caipira, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Olha aqui. Bonitinho. Está com dois dias de vida, tá? Está aqui. Chegou ontem. Então, a gente vou cuidar bem deles, né? Para a gente ver o resultado. Como é que ele vai... Como é que ele vai reagir. Como é que ele vai... Tá? Como é que ele vai se comportar, né? Os pintinhos desse aqui. Bom? Então, é isso aí, ó. Daqui a seis dias. Daqui a seis dias eu vou dar a vacina deles no olho, tá? Então, é isso aí. Então, pessoal. A gente vamos... Aprendendo dia a dia, tá? Com as nossas árvores, tá? E vamos... Apessoando mais... Um pouquinho mais, tá? Então, é isso aí. Outra coisa também. Eu adquiri hoje mais um bebedor. E assim eu vou colocar devagarzinho. Eu posso comprar tudo de uma vez, mas toda vez que eu posso... Cada bebedor desse aqui era 40 reais. Eu consegui comprar por 35 reais. Eu falei com o rapaz lá. Ele fez, tá? Então, é isso aí, tá? Vou escalar ele amanhã. Se quiser, vai ser... O bebedor aqui vai ser para as galinhas creme, tá? Eu vou mostrar para vocês o passo a passo e... Desculpa aí. Eu vou falar para vocês o bebedor. Desse aqui, o outro que eu tenho ali, tá? É... Eu estou achando, pessoal. Desse aqui, ele é melhor do que eu tenho aqui. Não tenho certeza. Já não tenho certeza. Mas eu vou tirar as dúvidas amanhã. Junto com vocês, nesse bebedor aqui. Vocês podem ver. Ele é completamente diferente dos outros, tá? Que tem. Então, é isso aí, beleza? Valeu, pessoal. Eu paguei aqui em Ju Pessoa, nesse bebedor. Era 40 reais. O rapaz fez para mim por 35 reais. Era 30... Ele queria fazer por 35 reais. Não, só posso pagar 35. Era coxinha. Aí, eu paguei 35 reais. Tá? Então, é isso aí. Eu tenho que agradecer a vocês, tá, pessoal? E eu sei que os vídeos vão ficar um pouquinho fora do rumo. Mas, só para a gente sair um pouco da rotina também, né? Eu sempre falo isso. E... Outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Amanhã eu vou mostrar uma plantação de milho. Tá? Como é que está pequeno ainda, tá? Vou mostrar uma plantação de milho. Beleza? Acompanha aí, pessoal. Se puder se inscrever no canal, agradeço muito. Tá? Deixei aquele like, comentar aí. Tá? Só de agradecer a vocês. Tá? Vamos... Tem uma palavra para isso. Tá? Tudo do coração. Eu adoro isso. Todos os que estão me seguindo aí, para me acompanhar. Tá? Um abraço. Fica com Deus. Boa quarta-feira para todos. Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui na criação de galinha, coelhdeira, como vocês sabem. É... Pessoal, ontem eu vendi os ovos da galinha quase todos. Tudo vendi. Hoje também. A raça que saiu hoje já está tudo aproveitado. E... Só um pouquinho com a raça da cara, né? Mas... A raça da... A... Os ovos dessa aqui... Tá vindo para cobrir a raça daquela galinha creme, tá? Então é isso aí que a gente vai falar. É só uma coisa. Vou falar para vocês. O... Todos... Toda a raça que saiu. Toda a raça. Quase toda a raça, com certeza. Foi do ovos dessa galinha aqui. Mas sem galinha creme, tá? É... Lógico, tem algumas coisas que... Estou pagando no cartão ainda. Mas... Está saindo dessa... Os ovos dessas galinhas aqui. Tá? Para ir para a piadinha. Aqui só tem 155 galinhas agora. Tá? Eu estou morrendo a luz. Tá? E... O máximo aqui é 138. Algumas coisas assim. Não vai estar de 155, né? Aqui está afetando bastante, pessoal. Isso que vocês podem ver... Está tremendo um pouquinho, né? O telefone. Tá? Mas... É... Está ventando muito mesmo. Então... Eu vou... Tratar os ovos que tem aqui ainda. Que já está encomendado. O meu pai está... A gente pegar daqui a pouco, tá? A outra se vai achar para a embalada. E se eu tivesse mais ovos, eu vendia mais ainda. Então, quantos vão deixar vocês vindo o vídeo aí um pouco e vou pegar os ovos aqui. É... Respeito da... Dessa salinha aqui. Quantos elas estão botando por dia? Estão colocando a média entre 100 e 95. Entre 100 e 95, tá? A média está essa agora. Tá bom? Então, 25 ovos sem os ovos. A média chega a 105. Mais ou menos assim. Tá bom? É isso aí. Eu estou colocando a envia para elas também, tá? De manhã, uma parraxada, eu vou colocar um pouco a envia para elas. A gente está tomando a envia, enfim. Então, é isso aí. Beleza? Vamos que vamos. Obrigado aí pela força que vocês estão me dando aí. Só tenho... H... 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 C. Daqui a pouco eu vou preparar a ração para elas, tá? Aí eu não vou mostrar para vocês, porque eu já mostrei vários vídeos já mostrando isso aí. Então, deixa um pouco mais aqui da... Que essa é uma galinha aqui para vocês verem. Que essa é uma galinha aqui. 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 Tá? Que essa é uma galinha aqui. Que essa é uma galinha aqui. Eu já estou com... Que essa galinha aqui. Chegou ontem. que essa galinha aqui. 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 que essa galinha aqui.